Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal, sejam muito bem-vindos para mais um treino e o treino de hoje vai ser um treino de 25 minutos, uma combinação extremamente dinâmica focada em cardio e a intenção desse treino é a gente acelerar bastante o nosso metabolismo e manter o corpo queimando gordura por 25 minutos vão ser 45 segundos fazendo para 15 segundos descansando então é isso, já bota o seu tênis, abre espaço aí e bora treinar comigo, bora! Tchau! 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 Tchau. 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 Forte, né? 25 minutos de pura queima de gordura. Então é isso. O objetivo de elevar o nosso gasto calórico foi concluído. Agora só falta a gente otimizar a nossa dieta. E pra isso você só precisa se tornar membro aqui do canal. Agora nós disponibilizamos semanalmente um guia alimentar diferente todas as semanas com opções de segunda a sábado e cada dia com o café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Todas as opções direcionadas para você otimizar os seus resultados. Então vou deixar o link aqui embaixo para você poder acessar. Já chega lá, já acessa, já se torna membro aqui do canal. E bora evoluir junto, time. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo.